E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu, pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, eu me domino os assuntos e eu me sinto nerd, mas sem a parte de ser zoado, ninguém vai me colocar no armário, porque eu não posso ficar trancado, mesmo no lixão e sendo jogado, na escola eu pegava a bolha de papel, hoje eu pego um bit na mão como se eu estivesse controlando o papel, mas eu não faço o dom e nem o avião, é por isso que eu já tô no caminho, no intervalo mano eu tava sozinho, pegava o papel e fazia uma dobradura pra não virar o aviãozinho. Realmente mano, eu sei de onde você veio, antes estava sozinho, hoje querem minha amizade no recreio, por isso mano não tá feio, por isso agora eu vou te falar, eu sou como Cris dentro do armário, não preciso de grande pra sair de lá, vai entender qual que é a fita, por isso mano eu te mato, sou brusco, e de fato meu mano, agora eu sabia que esse Cris já matou o Caruso, como nerd da sala, sabe que a minha rima é linda, só olha a minha escola corneone, ser um negro é pior ainda. Eu concordo contigo, tô ligado que isso é improviso, cê disse que você me roubaria se precisasse, então você não é meu amigo, tá entendendo? Se sair do armário você seria um MC, se sair do armário seria bem foda, será que a plateia ia gritar aí? Não, não, será que iria gritar aí? Ou será que como eles fizeram, iriam respeitar o MC? Agora eu vou te dizer, meu mano, eu disse que roubaria as traves se precisasse, e de verdade mano, eu travo, mas não bato na trave. Cê não bate na trave, eu bato no grave, e nem é o beat do Gris, cê me roubaria se precisasse, então espero que cê não precise. Tudo que você toma de mim, sabe que agora eu vou ser maloqueiro, se você vir roubar algo de mim, eu vou fazer sua família chora primeiro. Eu falei minha família chora primeiro, eu falei que ia roubar você, eu tava falando de dinheiro, entre os que resumir é dinheiro, e se não entende esse seu problema, quando eu falo de roubar algo, eu só tô falando de roubar a cena. De novo, cê já mandou no primeiro, de novo, eu tô roubando as algemas, de novo, cê tá mandando de novo, vai falar que é o Jesus Black da cena, pra apelar. É por isso que eu já tô na batida, eu tô com nossa ferida, porque o clã é assim, só ganha usando rima repetida. O que você tá achando o vídeo, o que você tá achando do tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio, e deixe nos comentários, qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. O que você não ouviu no toque da Volvo? Já pedi faça, tô passando no morro, porque eu mato, eu nunca morro, esse MC de ácido ou de estorvo. Calma, cê disse que eu tô no toque da Volvo, eu tô no toque da Volvo, atropelando esse Volvo. No toque da Volvo, mano, sabe que eu tô nessa pista, como tá no toque da Volvo, sem nem ter cadeira de motorista. Cê não ouviu, cê não ouviu, não sabe brincar, não sabe dirigir, flow, cê não vai mandar. Base, base, mano, cê sabe que agora eu te dou um murro, base, base, eu faço pra matar esse MC burro. Você sabe, mano, sua rima não é escrita, é tipo Street Fighter, eu tô com a barra completa. Mas você não dispara, você toma na lata, você não se prepara, realmente eu tô CNH, mas tô dirigindo minha ponte na cara. Imagina, eu faço free, até porque eu tô aqui, cê não é habilitado pra ser MC. Vem lá, vai pra puta que pariu, pode dirigir, eu sou o The Frank, vai para seu carrinho da Hot Wheels. Corrimaro de improvisação, você pode vir com seu carrinho, eu sou a pista do Tubarão. Eu lembro da última geração do Tia Pista, é aquela que você tentou correr, eu correi, não conseguiu ganhar. Então manda um salve pro Davi, porque esse MC vou te matar, realmente, sou Hot Wheels, eu tô na pista, então vai encarar. Vai encarar, tem mais de um nome de espero, você lembra da derrota, mas lembra que eu ganhei tudo de 2 a 0. Tá ligado, mano? Eu rimo sem K.O. e não de safora, hoje é o retorno daquele que nunca foi embora. Rima que é boa, vou até o fim, pelo visto você é muito fraco, tá usando a rima do Riach pra poder ganhar de mim. Eu não tô entendendo, é improvisado, mas pelo visto sua rima é amassada. Você disse, ganhei tudo de 2 a 0, se é tudo significa que ninguém lembra de nada. Tra-tra-tra-travando de novo é o que eu lembro de você, menor, se lembro dessa série, então vai escuder. Eu forri, mano, meu mano, você sabia que agora eu tô embalado. Hoje o Derek aprendeu a respeitar um enferrujado. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada, espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal Meu Slogue HD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixa nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema. Espero que entenda de verdade, o YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tu percebeu que você não tem a disciplina? Por isso agora eu causo seu enterro. Eu ganhei com a minha rima, já você tentou virar o jogo em cima do meu erro. Essa é a nossa diferença, que eu te provo o método e que vocabulário. Tenho flow, faço show, eu ganho independente do adversário. É por isso que eu faço meu show, eu te mato rápido e slow. Tô na lateral esquerda, marca do tu, tipo o Wesley Cole. É por isso que você vai morrer, porque eu sou o diabo vermelho. E eu já desci o anjo caído, para na minha frente, mas fica em joelho. Não fica em joelho, você não tá rimando nada. De novo nela, eu falei que de você eu não esperava nada. Sabe por que meu mano, você falou até que você fez 20k em um dia. E eu concordo disso, mano, isso é verdade, esse empate faria. Só que mano, eu vou te falar a verdade, foi dando a carregadinha. O único jeito dele fazer 20k de novo é no jogo da pampinha. Mano, você não tá rimando nada, mano, você foi carregado. É 20k sozinho mesmo, não com um aliado. Cês tão vendo esse FDB? Quer falar do MC? Como eu fui carregado, ô meu aliado. Respeita que é o MVP. Por isso que eu me tornei rei, só sensei. Você diz que eu fui carregado, eu que carreguei. Só que isso não se perguntou, você é o MVP. Só que agora deu tropeço, jogador mais valioso que se vendeu por um preço. Eu vendi isso no preço, você que ficou afoito. Eu tô com alto valor no mercado e olha que a tempo passei dos 18. Mas hoje cê se fudeu, é por isso que você só dá falha. Eu te matei na batalha, você pagou de soldado, mas não tem medalha. Eu não tenho medalha porque eu não sou soldado. Eu não sou o cara que fica na linha de frente, mano, pra morrer do estado. Cê entendeu qual que é a fita, mano, que agora sentou no B.O.? Eu não sou um soldado, eu tô na sua frente. É o tanque, exército de um homem só. Só que mano, você tá fudido. Porque eu também já rimei no tanque, já no colisão e com vários amigos. É o exército de um homem só, é por isso que cê tem a resposta. Então fica até o último homem pra você ser carregado pelas costas. Isso aí nem teve sentido. Sem maldade, mano, na minha frente agora tudo é você tá fudido. Porque mano, você sabe que eu vou te matar fazendo um fim. É o exército de um homem só que na batalha derruba 16 MC. Logo cê fala da careca, só que tem umas coisas que eu entendi. Toda vez que eu tô rimando, cê sabe que eu tô animando quando eu faço free. Você sabe que isso aqui é o zulusão e agora eu tô virando sensei. A minha careca brilhando no estilo do opício, ativa o hack do rei. E você sabe que eu sou um negrão demais. Você tem que estar na sua parada. Toda vez você chega, só que cê nunca tá mandando sua improvisada. Até porque você sabe que eu tô fechando e é óbvio. O meu caixão é dentro da piscina. Você é magra e cabe numa caixa de fósforo. Não, mano, vai vendo como é que eu rimo de novo. Eu cago dentro da casa de fófilo porque é só o Johnny ativar que a batalha pega fogo. Eu vou falar contigo de um zulusão, vai vendo como é que você é fraco. Falou um monte de bosta, mas pra mim você é fraco. Você vai causar seu próprio assassinato. Quebrou com flor manjado, qual foi da sua neguinha. Acabo contigo tranquilo, cê sabe que eu sou do ano em seu caminho. E o que que tá acontecendo? Meu mano, o que que aconteceu? Chamaram os zulusão, mas apareceu o Winit. Só que o Winit cresceu. Ainda bem que o Winit cresceu, só que você não se esquece. Então se no caso eu sou o Winit, daqui a pouco eu te mato e ganha a minha vaga na FMS. Não, você tá ligado? E eu tô fechando aqui nesse momento. Além de rimar, além de te assassinar, eu vou estar apresentando e tá gritando. 3, 2, 1, tempo. 3, 2, 2, 1, tempo. Só que o seu tempo acabou. Ainda bem que você falou, você não rima na FMS. Você é só apresentador. Pra isso que você fica lá, puxando o grito pra quem vai rimar. Só que na hora que você vai mandar um freestyle, a pessoa já começa até a desanimar. Ela nunca desanima até porque você tá sabendo que agora eu tô virando o Zulusão. E você tenta fazer tudo isso, só que você nunca tá manjando da sua improvisação. E você tenta fazer isso, você tenta até rimar. Só que você é um fudido, você tenta achar que é melhor que eu. Só que eu mesmo sou meu próprio inimigo. Eu não acho, meu mano, eu sou o defunto. Eu acabo contigo, tipo zumbi. Eu acabo com o seu mundo. Eu não acho que eu sou melhor do que você, meu mano. A rim é a beleza. Eu tenho muito mais título, muito mais disposição. Não acho, eu tenho certeza. É a hora que você tem muito mais título e tem improvisação. Só que a sua página nunca vai ser capaz de poder apagar a história do Zulusão. Você tem mais título e eu sei que a sua saga continua. Daqui a pouco eu não queria ligar o Orochi. Tem muito título, mas onde tá seu trabalho na rua? Eu quero que ele me deixe de mandar um namorado. Eu acabo com o time comandando freestyle e agora é esse lado instrumental. Meu mano, vai se fuder. Com mim você não vai vencer. Eu vou acabar com você, igual o Matuê. É isso aí. Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Deixaram o like, ativaram o sininho e deixaram nos comentários também o que está achando o tema, o que está achando o conteúdo. Qual os melhores MCs de 2023, qual o melhor flow de 2023. Com o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito. Aquele bate e volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos. Rimas do HD aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.